O Saber Direito desta semana é sobre a relativização da segurança jurídica. Apresenta a teoria geral dos direitos fundamentais, as liberdades no Estado democrático de direito, extradição, devido processo legal e direitos dos presos. O professor é o advogado Daniel Sena, especialista em direito público e professor de direito constitucional. Agora, no Saber Direito. Olá, meus queridos. Estamos junto com vocês nesta semana. Eu sou o professor Daniel Sena, professor de direito constitucional, sou advogado. E ao longo desta semana, estamos trabalhando aí um tema super importante dentro do direito constitucional, que diz respeito à relativização da segurança jurídica. Tema este é que, na primeira aula, nós trabalhamos aí com a teoria geral dos direitos fundamentais para nós posicionarmos a segurança jurídica dentro do rol de direitos fundamentais, para entendermos as características desses direitos, exatamente as características que possibilitam a relativização da segurança jurídica. Nós vimos também qual a postura que o Supremo tem adotado, postura essa que tem sido chamada aí de ativismo judicial, tema super relevante nos debates jurídicos da atualidade, até que ponto esse ativismo, ele tem ajudado, colaborado com a sociedade e como ele se relaciona com o princípio da segurança jurídica. Ao longo dessas aulas, começando na primeira, hoje nós temos aqui a nossa segunda aula, nós vamos trabalhar com vocês elementos que comprovam a relativização da segurança jurídica nos mais diversos pontos da Constituição Federal, dando ênfase principalmente ao artigo 5º da Constituição, que é o artigo basilar dos direitos fundamentais. Na aula de hoje, nós trabalharemos ainda alguns temas que vão mostrar para você como que a segurança jurídica tem sido encarada nos tribunais, trabalhando precisamente na aula de hoje com as liberdades constitucionais e o Estado Democrático de Direito. Nesta aula, nós veremos algumas espécies de liberdades que são super importantes dentro do nosso Estado, liberdades estas que têm sido restringidas, que têm sofrido limitações tanto por parte da legislação quanto também por parte da jurisprudência. E essas limitações, elas têm revelado uma inovação jurídica real no Estado brasileiro, até como consequência natural de uma das características que nós vimos na aula passada, que é a característica da historicidade, que é exatamente esse movimento de acompanhamento que o direito faz com a sociedade. Então, à medida que a sociedade vai evoluindo, o direito também vai evoluindo. Nós veremos como algumas das principais liberdades constitucionais têm sido encaradas e como elas têm sido evoluídas dentro do Estado Democrático de Direito. Sempre pensando aqui em como essas liberdades vão se comunicar com esse princípio da segurança jurídica. Aliás, aproveitando nesta aula, já posicionando a segurança jurídica de forma mais precisa, quando nós começamos a leitura do artigo 5º da Constituição Federal, nós percebemos que dentro do artigo 5º existe um rol de direitos e garantias individuais. Esses direitos, eles possuem status negativo. Por que chamamos eles de direitos negativos? Porque eles acabam impondo ao Estado uma função limitadora. O Estado, ele fica impedido de interferir na individualidade. Ele fica impedido de interferir nas liberdades. Quando dizemos que esses direitos do artigo 5º têm status negativo, nós posicionamos eles também dentro das gerações de direitos fundamentais como sendo uma espécie de direito de primeira geração. Direito de primeira geração é aquele direito que gera a defesa do indivíduo em relação ao Estado. Ele tem status negativo porque o Estado, o poder público, ele fica impedido de agir. Então, ele passa a ter uma postura omissiva perante os indivíduos. Essa é uma característica basilar do artigo 5º da Constituição. E dentro do artigo 5º, um dos pontos-chave é a segurança jurídica. Então, se você pegar a leitura do capítulo do artigo 5º, quando ele diz assim, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, a invulabilidade do direito à vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade, segurança jurídica acaba se posicionando aqui como um dos cinco pilares, dentro do artigo 5º, que serão desdobrados ao longo dos seus incisos. São 78 incisos e a maior parte desses incisos estão atrelados ao princípio da segurança jurídica. Nesta aula, nós trabalharemos com algumas liberdades. As liberdades, elas são um desses cinco pilares também, mas possuem íntima ligação com a segurança jurídica, porque a liberdade é exatamente a principal barreira de defesa do indivíduo perante o Estado. Uma verdadeira forma de resistência perante o Estado. Por isso é que as liberdades foram consideradas os primeiros conquistados pela humanidade, por isso eles são posicionados aí pela doutrina como sendo um direito de primeira geração, porque eles vão proteger o indivíduo perante o Estado. A segurança jurídica, ela acaba sendo um desdobramento dessas liberdades. E nesta aula, eu quero especificadamente trabalhar com algumas delas, liberdades fundamentais, liberdades essenciais, que têm sido alvo de inúmeras discussões e travado aí diversos posicionamentos dentro do Poder Judiciário e até mesmo na doutrina. A primeira liberdade que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui é a liberdade de manifestação do pensamento. Até falamos um pouco dela na aula passada. Mas, nessa aula, eu queria me deter um pouco mais, até para vocês compreenderem a dimensão desse Instituto e até que ponto a jurisprudência tem avançado em efetivar os seus dispositivos. Então, lá no inciso 4 do artigo 5º, nós temos que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado ou anonimato. É livre a manifestação do pensamento. Qual que é o limite desta liberdade? E aí vem aquela discussão que tivemos na aula passada. Uma das características fundamentais dos direitos fundamentais é a relativização dos direitos. Logo, se a liberdade de manifestação do pensamento é um direito fundamental, ele, por sua vez, também é relativizado, ele também pode ser limitado, ele também pode ser restringido. A própria Constituição Federal fez questão de trazer uma restrição no próprio texto. Quando ela disse que é livre a manifestação do pensamento sendo vedado ou anonimato. Então, a primeira restrição da liberdade de manifestação do pensamento é o anonimato. Você pode até manifestar o seu pensamento, mas você não pode ficar escondido, você não pode ficar anônimo. E aqui surge uma questão muito atual, uma questão que ainda está sendo enfrentada não só pela justiça brasileira, mas é uma questão que tem afligido vários estados do mundo, que é a questão do desenvolvimento de discursos de ódio, ou os chamados haters' spirits, nas redes sociais. As redes sociais, indiscutivelmente, o maior avanço que o ser humano conseguiu no que tange a sua liberdade de manifestação do pensamento. Hoje, qualquer ser humano, qualquer indivíduo, em qualquer momento, em qualquer lugar do planeta Terra, ele consegue manifestar o que ele quiser, da forma que ele quiser, e milhares de pessoas conseguem assistir isso ao mesmo tempo, em tempo real, e a repercussão da manifestação do pensamento se agigantou com a chegada das redes sociais. Ao mesmo tempo que você tem um lado aqui super positivo, que é exatamente essa riqueza, ou essa possibilidade de manifestação do pensamento sendo garantida a toda a sociedade, você tem um grande problema. Você tem um problema daquelas pessoas que querem manifestar pensamentos que não agregam, que não edificam, que não respeitam, pensamentos intolerantes, pensamentos racistas, pensamentos discriminatórios. E esse tipo de comportamento nas redes sociais, a cada dia, cresce muito mais, até pela própria dificuldade que existe de você encontrar pessoas. E aí você tem um confronto com o texto constitucional, porque o texto constitucional diz que você pode manifestar o seu pensamento, desde que você não fique anônimo. O problema é que, diante do universo que nós temos dentro da rede de internet, qualquer pessoa pode criar um perfil fake, que é só uma nomenclatura popular, colocar qualquer nome, você manifesta o seu pensamento, você ofende, você pratica até ilícitos penais e, com muita dificuldade, você conseguiria encontrar uma pessoa dessa. Então, esse é um desafio do século XXI e que hoje encontra o engajamento total das autoridades públicas, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, no sentido de buscar a eliminação desse tipo de postura. Então, crimes ofensivos à honra, como prática de racismo, ou então a própria disseminação de crimes envolvendo a liberdade sexual, como pedofilia, ou até mesmo estupro, né? Já presenciamos aí cenas de estupro sendo gravadas e disseminadas nas redes sociais. Ou seja, você tem uma grande crise aqui que entra em colisão com os direitos fundamentais. E aí vem a grande inflexão. Será que a liberdade constitucional de manifestação do pensamento, ela é tão livre, ela é tão plena, que ela não possa sofrer nenhum tipo de restrição dentro desse aspecto, principalmente no que tange às redes sociais? Essa tem sido a reflexão que não só a comunidade jurídica tem enfrentado, mas os próprios tribunais já têm se deparado com diversos elementos envolvendo a liberdade de manifestação do pensamento. Em momentos anteriores, o próprio Supremo Tribunal Federal já trouxe algumas questões, já debateu alguns temas envolvendo a manifestação do pensamento que deixaram muito clara a sua opinião. E a opinião do Supremo Tribunal Federal tem sido sempre no sentido de se garantir do máximo possível a liberdade de manifestação do pensamento. Porque isso é um direito muito genuíno, ele é um dos pilares da liberdade que nós temos. E existe aqui um grande risco, ao se parametrizar essa liberdade, o risco de você acabar limitando esse direito. Então, a Constituição, em diversos momentos, ela se preocupa em garantir, proibindo a exigência de autorizações para manifestação do pensamento e esse desdobramento que se dá através da liberdade de associação, liberdade de sindical, a própria liberdade de reunião, liberdade de associação, ou seja, direitos que são desdobramentos diretos da liberdade de manifestação do pensamento. A própria diversidade partidária do Brasil, o pluripartidarismo, decorre diretamente da liberdade de manifestação do pensamento. Se o Brasil é um país de inúmeros partidos políticos, isso se dá ao fato de que cada partido tem a sua própria corrente, seu próprio pensamento ideológico, isso graças à liberdade de manifestação do pensamento. Tá, mas como o Supremo Tribunal Federal tem se deparado e tem encarado essa questão? Eu queria registrar aqui um julgado de 2016, muito interessante, que é o RE 898-450, que trata com muita precisão qual tem sido a postura do Supremo Tribunal Federal quando se trata de manifestação do pensamento. Esse recurso extraordinário aqui, ele foi muito interessante, porque ele estava relacionado à exigência de critérios em concurso público. Existem alguns cargos de concurso público que possuem critérios mais rigorosos, e um deles é o cargo com a Polícia Militar. Eu já fui à Polícia Militar, e eu me recordo do exame médico quando eu fiz. O exame médico era super criterioso, você não podia ter nenhum tipo de enfermidade. Os caras olharam até a coluna para ver se tinha alguma coisa tortinha lá. Tipo assim, é muito rigoroso, muito criterioso. E um dos elementos que vários concursos de Polícia Militar do Brasil têm exigido é exatamente a proibição de tatuagem no corpo para que a pessoa possa ingressar naquela instituição. Pois bem, esse tema já é um tema antigo, que no universo das pessoas que realizam o concurso público, várias pessoas já enfrentaram esse debate. E aí, no ano passado, o Supremo Tribunal Federal acabou enfrentando esse tema num concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que proibiu o acesso de candidatos que tivessem tatuagem. E aí, o Supremo, para garantir a liberdade de manifestação do pensamento, dentre outros direitos fundamentais, porque aqui tem um rol maior de direitos fundamentais, acabou proibindo, na verdade, restringindo essa proibição de acesso a um cargo público por causa de tatuagem. O STF, então, passa a entender que nenhum edital de concurso público pode restringir o acesso àquele cargo por causa de tatuagem. Porque a tatuagem está intimamente atrelada a essa liberdade que o indivíduo tem de manifestar o seu pensamento, manifestar a sua ideologia, a sua crença e qualquer outra forma de pensamento no seu corpo. E até que ponto, esse é o questionamento que o Supremo faz, em que ponto que essa tatuagem poderia, por exemplo, ofender ou impedir aquele camarada de exercer uma função pública. essa é a ponderação que o Supremo faz. Obviamente que esse direito ele não é efetivado de forma absoluta. Então, o Supremo faz uma pequena ponderação. Ele diz o seguinte, fala assim, não pode mais restringir o acesso a um cargo público em razão de tatuagem, desde que essa tatuagem seja compatível com o Estado Democrático de Direito, com a ordem constitucional. ou seja, eu não posso ter uma tatuagem que seja ofensiva aos princípios gerais, aos princípios constitucionais, aos princípios democráticos. Então, imagina, por exemplo, eu sempre brinco, imagina um indivíduo que vai fazer um concurso para a Polícia Federal e aí ele tem uma tatuagem gigante nas suas costas de uma folha de maconha. Aí o cara chega na prova da Polícia Federal e ele é eliminado. Ele fala, mas poxa, mas é só uma folha de maconha? Mas espera aí, você está entrando numa instituição que tem como um dos principais objetivos combater o tráfico de drogas. E quando você entra numa instituição como a Polícia Federal, você tem uma folha de maconha, você está fazendo uma apologia ao uso de drogas. Então, parece razoável que num cargo como esse você tenha restrição. Certa feita, eu dando uma aula, só abrindo um parênteses para vocês entenderem a realidade brasileira. Eu dando uma aula, um aluno levanta o braço quando eu termino essa explicação e ele faz a seguinte pergunta, mas professor, o que eu faço então com a minha tatuagem? E aí eu olhei, eu falei, não acredito que você tenha uma tatuagem, que é uma folha de maconha nas suas costas, está estudando para a Polícia Federal? Ele, sim. Eu falei, você gosta de tatuagem, então você faz um círculo em volta, um X e escreve, diga-se as drogas, pelo menos você fica com a tatuagem e ainda faz uma média com a Polícia Federal, não é verdade? ou seja, a gente conseguiria aqui compatibilizar o direito e fazer com que ele ingressasse dentro da instituição sem com isso ofender-se os princípios que regem aquela instituição. Então, tema de tatuagem, intimamente atrelado à liberdade de manifestação do pensamento, que sofreu esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, recentemente, tema super importante. Inclusive, temos uma pergunta muito legal sobre essa temática. Vamos ouvir agora a pergunta da nossa primeira aluna. O direito à manifestação do pensamento pode ser exercido de forma absoluta? Que legal, Silvia. Muito boa a sua pergunta. E essa pergunta, ela acaba encontrando resposta na aula passada, né? Na aula passada, quando nós trabalhamos com a teoria geral dos direitos fundamentais, um ponto-chave que eu tratei com vocês foi não existe direito fundamental absoluto. Quando eu entendo que não existe direito fundamental absoluto, eu devo compreender que isso vai se adequar a qualquer direito, incluindo manifestação do pensamento. E é engraçado que, por vezes, as pessoas, até por vivermos em uma democracia, entendem que esse regime democrático, poxa, eu posso pensar e manifestar o pensamento que eu quiser. Calma lá. A democracia não é só essa possibilidade de participação. Tem um contraponto na democracia que, às vezes, as pessoas acabam se esquecendo. A democracia é muito mais do que isso. Ao mesmo tempo que ela é essa possibilidade de participação da construção da vontade política nacional, ela também impõe um dever de aceitação da vontade da maioria que se traduz pela governabilidade do Estado. Então, não dá para se conceber nenhum direito fundamental com caráter absoluto, muito menos a manifestação do pensamento. Então, aqui até a minha avó me dava ensinamentos claros sobre isso. Minha avó me dizia, sem nunca ter estudado faculdade de Direito, mas ela falava, meu filho, a sua liberdade termina quando começa a do outro. Isso é tão simples, é tão básico para a construção de uma sociedade democrática que os tribunais têm conseguido de certa forma internalizar isso nos seus próprios julgados, nas suas próprias decisões, até para dar maior efetividade ao rol de direitos fundamentais. Eu queria trazer um outro julgado que eu considero também de suma relevância e que envolve essa temática da manifestação do pensamento, que é a DPF 187, a Aguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, 187, que trata sobre a marcha da maconha. Tema super interessante, que inclusive tem sofrido uma intensa evolução doutrinária, jurisprudencial e agora legal, com a legalização, inclusive, de fornecimento de medicamentos com base na folha da maconha. Mas, o Supremo, há um tempo atrás, se enfrentou a essa temática. As pessoas foram às ruas e numa manifestação pública, exercendo o seu direito de manifestação do pensamento, elas protestaram pela liberação e pela descriminalização do uso da maconha, que, neste momento, no momento que eu estou gravando essa aula, ela ainda é considerada como entorpecente, ela não está liberada do seu uso. o uso medicinal dela é uma coisa, o uso que aquela galera estava na rua, estava pedindo, era outro, era o uso para se divertir como se fosse um cigarro qualquer ou como se fosse uma bebida alcoólica. E o STF, ao ser questionado sobre a possibilidade de se manifestar esse pensamento, ele se deparou com este problema. Falou assim, eu posso permitir, é compatível com o Estado Democrático de Direito, permitir que o indivíduo manifeste a sua opinião acerca da legalização e da descriminalização da maconha e o Supremo Tribunal Federal, ao meu ver, de forma sábia, não que eu use o entorpecente, pelo contrário, mas eu acho que é uma evolução natural da sociedade, ele decide que a marcha da maconha é constitucional, ela é compatível com a ordem constitucional, com o Estado Democrático de Direito, por quê? Porque a marcha da maconha traduz o anseio de uma parcela da sociedade que defende essa ideia de que o entorpecente deve ser descriminalizado. Sob essa ótica, é muito importante nós entendermos, e aqui até retorno à pergunta que a aluna fez, o direito não é absoluto. Então, ok, você pode ir lá, por exemplo, para explanar os ministérios com a galera, com a faixa, com a folhinha da maconha e dizer, olha, queremos maconha, tchururu, queremos maconha, mas você não pode ir lá fazendo uso do entorpecente, porque aí você está manifestando o pensamento, mas você está incidindo numa infração penal. Então, existe um limite aqui, existe uma ponderação que deve ser respeitada a seguir da manifestação do pensamento. Um dos temas que acaba surgindo também dentro dessas liberdades e que é desdobramento direto da manifestação do pensamento é a liberdade de crença e de consciência. Essa segunda liberdade que eu quero tratar com vocês de crença e consciência, ela já sofre há muitos anos inúmeros combates jurisprudenciais, a própria doutrina enfrenta temas assim de altíssima relevância envolvendo a liberdade de crença e consciência. E por quê? Nós vivemos um Estado que tem como fundamento, e aí você pode dar uma lida no artigo 1º da Constituição, o chamado pluralismo político. E aqui, abrindo parênteses para uma breve explicação, apesar de muitas pessoas acharem que o pluralismo político como fundamento da República Federativa do Brasil tem a ver com pluralidade partidária, eu queria te alertar que não se restringe a isso. O pluralismo político vai além da pluralidade partidária, pluralismo político é pluralidade de ideias. O Brasil é uma sociedade de diversidade. O Brasil é uma sociedade de riqueza cultural e de pluralidade. É por isso que o Brasil comporta manifestações de pensamento, de crença ideológica das mais diversas formas possíveis. Inclusive, esta posição adotada já no artigo primeiro da Constituição rende ao Brasil uma classificação no que tange o seu posicionamento religioso como sendo considerado um Estado laico, leigo, ou também, como a doutrina gosta de chamar, não-confessional. Dizer que o Brasil é um Estado laico, leigo, não-confessional, significa dizer que o Estado político, ele está numa relação de separação do Estado religioso. Então, no Brasil, Estado político e Estado religioso são coisas distintas, eles não se comungam, pelo menos, em regra. Eventualmente, a Constituição vai tolerar algum tipo de auxílio do Estado político ou Estado religioso quando tiver aqui uma finalidade pública. Isso está retratado no artigo 19 da Constituição Federal. mas a regra é separação, por isso dizemos que o Estado brasileiro é laico. Daniel, se o Estado brasileiro é laico, significa, então, que eu posso ter qualquer religião? Lógico que pode. Você pode acreditar em qualquer divindade, você pode ter qualquer religião. O Brasil é um país de diversidade religiosa, você pode ter qualquer crença religiosa. Mas, Daniel, nessa crença, ela é absoluta? Voltamos ao embate da primeira aula. Não existe direito absoluto. Então, a sua crença, ela acaba se resvalando na crença dos outros. Ou seja, eu posso acreditar no que eu quiser, mas, eu também tenho que respeitar a crença das outras pessoas. Então, nós sempre vamos nos deparar com embates religiosos, no Brasil, até devido à diversidade religiosa que nós temos, em que grupos religiosos, que acreditam em uma determinada crença, em determinados dogmas, acabam confrontando outros grupos religiosos acerca da ineficácia dos dogmas do grupo opositor. Então, isso tem sido um combate perene no Brasil. Por mais que sejamos um país de diversidade, ainda encontramos esse tipo de embate. Um padre, ele acaba escrevendo um livro fazendo críticas severas a práticas espíritas. Ou seja, eu tenho aqui alguém que tem uma confissão pessoal, uma fé, e ele acaba trazendo várias críticas que incomodaram as pessoas que defendiam a fé espírita. E aí, o que acontece? É manifestado perante o Supremo Tribunal Federal o desejo e o pedido de que pudesse criminalizar essa conduta como sendo uma prática discriminatória. E o STF acaba entendendo que não há crime. Além dessa decisão, ao longo da história jurisprudencial brasileira, nós temos inúmeras outras decisões que enfrentam a temática da liberdade de crença e consciência de uma forma muito interessante. Eu queria listar algumas delas aqui para vocês, trazendo aqui a questão do uso da palavra Deus no preâmbulo da nossa Constituição. O preâmbulo da nossa Constituição deixa claro que a Assembleia Constituinte promulga a Constituição e ele escreve promulgamos sobre a proteção de Deus. E aí, em determinado momento, um Estado brasileiro questiona o Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de se reproduzir este preâmbulo na Constituição estadual. E o Supremo Tribunal Federal acaba decidindo que o preâmbulo não tem estatura normativa constitucional. E por que não tem estatura normativa constitucional? Por causa de Deus. E, Daniel, o que Deus tem a ver? Qual é a culpa de Deus nisso aqui? A culpa de Deus é que o Estado é laico. Então, se o Estado é laico, eu não posso ser obrigado, nenhum outro ente federativo pode ser obrigado a reproduzir a figura de Deus em suas constituições. Daí, o STF retira a estatura normativa constitucional do preâmbulo, deixando a ele apenas a função de revelar aspectos culturais, sociais, históricos do momento em que a Constituição foi elaborada. Outra decisão muito interessante que acaba envolvendo essa relativização da segurança foi a questão envolvendo um grupo de religiosos que consideravam o sábado como um dia sagrado. E aí, esse grupo de religiosos iriam enfrentar a prova do Enem. E a prova do Enem estava marcada para um sábado e um domingo. Então, esse grupo se reúne, entra com uma ação e faz o seguinte pedido, olha, como ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei? como ninguém pode ser restringido dos direitos por causa daquilo que pensa ou daquilo que acredita? Eu acredito que o sábado é sagrado, eu não posso fazer prova. Então, por gentileza, marque essa prova para o próximo final de semana. E esse tema é enfrentado pelo Supremo de uma forma inclusive muito sábia, onde o Supremo decide que não vamos remarcar a prova sob pena de quebrarmos a isonomia do concurso, mas podemos dar um tratamento diferenciado para resguardar a liberdade religiosa e o tratamento era esse. O camarada chegava então junto com todos os outros candidatos no local de prova, ele ia para uma sala reservada fazer as suas preces e orações até as 18 horas, que é quando finaliza o Shabat, que eles chamam, que é o sábado sagrado, às 18 horas a prova lhe era entregue. Ou seja, ele participava do sertão e fazia a mesma prova sem nenhum tipo de tratamento muito privilegiado, até porque eu não consigo ver muito privilégio em ficar às vezes quatro, cinco, seis horas numa sala trancada, enquanto outras pessoas estão fazendo a mesma prova que você só vai fazer daqui a cinco horas. Mas se tornou uma opção razoável de compatibilização do direito fundamental à liberdade de crença com a isonomia do concurso. Veja, mais uma vez aqui o Supremo, ele compatibiliza esse direito tentando ao máximo resguardar a segurança jurídica dessas relações que envolvem o direito de crença. Mas, acima de tudo, é muito importante que você perceba que o direito de crença ele não gosta de caráter absoluto. E, diga-se de passagem, que uma das manifestações de pensamento que ganham mais relevância hoje nos meios de redes sociais, na internet, é exatamente a manifestação de crença que revela posicionamento religioso das pessoas. Aqui é onde nós vamos encontrar o maior conflito dos direitos fundamentais, principalmente quando se trata de crença e consciência. Inclusive, temos mais uma pergunta aqui de uma aluna bem especial, uma pergunta sobre este tópico da matéria. Vamos dar uma olhada agora? Como o sigilo das redes sociais tem sido tratado no Brasil? Essa é a Bruna Luiz, ela fez uma pergunta muito legal. Ou seja, como que as redes sociais se tornaram esse salvo conduto para manifestação do pensamento? Até que ponto esse sigilo deve ser resguardado? Então, esse é um tema que tem sido enfrentado pelos tribunais de uma forma até ainda muito tímida. Por quê? Porque os tribunais não conseguem ter amplo acesso a essas redes sociais no que tange a informação de quem está postando aquela informação, a não ser que a pessoa manifeste a sua opinião. Então, já temos vários precedentes de responsabilização, inclusive criminal, mas não só apenas criminal, mas também na esfera cível de indenização, quando se constata que ocorre uma ofensa nas redes sociais. Desde que haja uma publicidade, recentemente eu estava vendo um caso concreto que eu peguei mesmo, e aí eu peguei como advogado, em que houve uma ofensa para o WhatsApp sem que houvesse a externalização dessa ofensa. E o juiz, isso era uma decisão de primeiro grau, mas ela foi muito curiosa, o juiz bateu exatamente nesse ponto, mas espera aí, não existe aqui uma diminuição da dignidade dessa pessoa porquanto essa informação ela não teve o conhecimento de terceiros, ela ficou apenas no espectro da individualidade, diferentemente do que ocorre, por exemplo, numa rede social pública, em que você posta na sua página aquela ofensa e aquela ofensa passa a ter um conhecimento da maioria das pessoas, ali o posicionamento tem sido firme no sentido de responsabilização, inclusive criminal, com indenizações, principalmente quando se tratam de pessoas que possuem imagem pública. Quanto mais pública a imagem da pessoa, maior é o dano causado, a imagem dessa pessoa e aí a indenização será proporcional ao dano causado. Tema super relevante que tem sido aí já alvo de diversas decisões. E, finalizando essa parte das liberdades de manifestação do pensamento, existe um tema aqui que eu não posso deixar de trabalhar ele, até porque ele já toca de forma muito direta neste princípio de segurança jurídica, de segurança das relações sociais, de pacificação social, que é o sigilo das comunicações ou essa liberdade de comunicação. Nós temos ali no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 12, um rol de formas de comunicação que estão protegidas. Elas são consideradas invioláveis. Ou seja, a Constituição protege o indivíduo esse direito de exercer a sua forma de comunicação, preservando-lhe a intimidade e impedindo que a sua comunicação seja violada, salvo nas hipóteses previstas aí na legislação brasileira. O texto constitucional quando enfrenta este tema ele menciona quatro formas de comunicação. Quais são essas formas? Ele fala da comunicação feita por meio de telégrafo, o que eu acredito que você que está assistindo hoje não deve nem conhecer o telégrafo, mas está lá na Constituição. Nós temos a forma de comunicação de correspondência, que também é possível que você nunca tenha escrito uma carta para ninguém, mas é um instrumento de comunicação que ainda existe no Brasil. Temos a forma de comunicação por meio de comunicação telefônica, essa amplamente utilizada, e a comunicação por meio de dados, que é seguramente a forma de comunicação mais utilizada neste momento de evolução da sociedade brasileira. De todas essas quatro formas de comunicação, a Constituição permite a violação apenas de uma, que é a comunicação telefônica, quando a Constituição diz no inciso 12 que apenas o juiz pode determinar a quebra do sigilo da comunicação telefônica em hipóteses excepcionais, quando tiver instrução criminal ou processual penal. E dentro dessa instrução criminal ou instrução processual penal são as duas únicas hipóteses em que o texto constitucional permitiu a quebra do sigilo da comunicação telefônica. Só que quando a Constituição faz isso, ela acaba cometendo aqui um pequeno equívoco que contraria a origem e a teoria geral dos direitos fundamentais. Porque ao ela permitir a quebra do sigilo apenas na comunicação telefônica, o que ela acabou dizendo de forma implícita? Que os outros sigilos seriam absolutos. O STF então desconstrói essa ideia dizendo, peraí, não existe direito absoluto no Brasil, logo, todo sigilo pode ser violado. Por quê? Pelo juiz em regra, quando? Quando tiver investigação criminal em instrução processual penal, ou seja, só em situações de crime. Quando a Constituição define isso, ela acaba parametrizando essa decisão que posteriormente será regulamentada por meio de lei. E esta lei acaba trazendo algumas inovações, como por exemplo, a quebra do sigilo dos dados. E quando se fala de dados, o Supremo já tem uma larga jurisprudência, a primeira delas, ele acaba entendendo que o sigilo dos dados pode ser violado pelo juiz ou por uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Ou seja, tanto uma decisão judicial quanto a decisão de uma CPI que tem direitos, ou prerrogativa de autorizar o judicial, poderiam violar diretamente o sigilo dos dados. E mais recentemente, nós tivemos a decisão do Supremo que permite a quebra do sigilo de dados bancários direto pelo fisco. Essa decisão super importante para evitar uma burocratização da verificação de dados fazendários, permite ao fisco ou autoridade fiscal ter acesso direto aos dados bancários do indivíduo toda vez que ele perceber que existe algum tipo de movimentação financeira incompatível ou com uma evolução completamente desproporcional. Diga-se de passagem, temos o precedente no Supremo também, que permite ao Ministério Público quando se tratar de contas ou de dados de entes públicos em que existe ali a suspeita de desvio de dinheiro público, o próprio Ministério Público também pode ter esse acesso direto. Esse é outro precedente também um pouco mais aprofundado envolvendo aqui o sigilo da comunicação. Se o Supremo relativiza este sigilo e ele o faz de uma forma muito pertinente, ao meu ver, ele o faz quando ele se depara com uma crise. Eu tenho um direito individual, que é o direito à intimidade, em colisão com a segurança social. Ou seja, a sociedade está sendo prejudicada porque existe uma inviolabilidade do indivíduo aqui. Mas, espera aí, esta inviolabilidade não é absoluta porque não temos direitos absolutos. Então, eu não posso prejudicar toda uma sociedade por conta de uma inviolabilidade. Nesta mesma teia, o Supremo decide que o sigilo da comunicação telefônica pode ser violado diretamente por uma autoridade penitenciária. Olha que legal essa decisão. Imagine o Brasil que possui a quarta maior população carcerária do planeta Terra, hoje ultrapassando 700 mil presos. Imagine que este preso, ele, a melhor forma de comunicação, vamos imaginar o estado ideal, em que o preso não tem acesso ao celular, ele não tem acesso ao celular. A forma ideal e a melhor forma dele se comunicar com as pessoas que estão no âmbito externo é exatamente através do seu, da correspondência. Agora, imagina que para cada correspondência que eu suspeitar ocorrência de crime, eu tenho que pedir autorização judicial para lê-la. Isso inviabilizaria por completa atuação, tanto do Poder Judiciário quanto do sistema penitenciário. O Supremo, então, sabiamente fala, peraí, eu tenho uma situação aqui muito sensível, porque o preso que não quer se converter à ressocialização da pena, ele continua praticando atividade criminosa através da correspondência sob amparo do sigilo da correspondência. Então, o STF fala, peraí, não existe inviolabilidade absoluta, então, esse sigilo pode ser violado para garantir a segurança da sociedade. E aí, mais uma vez, você tem a segurança jurídica flexibilizada, relativizada, neste elemento do sigilo das comunicações, sob o fundamento de se preservar o interesse da coletividade em detrimento do interesse individual. veja, que aqui a gente já começa a trazer elementos que vão te ajudar a compreender como que a segurança jurídica é afetada diretamente por esses elementos flexibilizadores que tem como protagonista principal no Estado Democrático de Direito atual, no nosso Estado, o Poder Judiciário, mais especificamente, o Supremo Tribunal Federal, que tem agido de forma intensa, ativa, proativa, no sentido de, se não temos uma legislação precisa para todos os casos, o Judiciário tem esse munos público, essa função de ir lá e equacionar essa crise da falta de efetividade da norma, ou até mesmo quando estou diante de normas policêmicas, são aquelas normas com múltiplos sentidos, o Judiciário acaba se encarregando da incumbência de trazer a definição mais adequada para a sociedade brasileira. Esta é a função que o Supremo tem feito como guardião e intérprete da Constituição Federal. E este exemplo é mais um exemplo de como isso pode ocorrer dentro da sociedade brasileira. Vamos chamar então mais uma pergunta aqui de um dos nossos telespectadores que estão acompanhando essa semana aqui sobre segurança jurídica. Como conciliar um Estado sem influência da religião diante da pluralidade no país? É muito interessante que quando a gente enfrenta essa temática religiosa, nós estamos falando de um dos países com maior pluralidade religiosa do mundo, que é o Brasil. É um país de riqueza. E aqui eu volto ao conceito de Estado democrático de direito que eu falei há pouco nessa aula mesmo. quando a gente fala de democracia, eu preciso encarar essa democracia como algo a mais ou além do simples fato de que eu possa participar ativamente da construção da vontade política nacional. É mais do que isso. A democracia brasileira ela te dá o direito de participar mas ao mesmo tempo ela te dá um dever de aceitar aquilo que a maioria decide ou aquilo que prevalece para a maioria aquilo que beneficia a maioria. Então isso a gente vê claramente quando estamos diante de decisões políticas mais amplas mais relevantes em que parte da sociedade entende ser favorável a uma ideia e a outra parte entende que a outra ideia é a correta. Ok. No Estado democrático todo mundo tem a possibilidade e voz para manifestar a sua ideia mas aquilo que a maioria decidir eu dentro do Estado democrático preciso entender e compreender como sendo razoável e aceitar apesar de não ter sido a minha ideia isso faz parte do jogo da democracia. Quando a gente traz isso para o âmbito religioso isso se torna mais sensível porque a religião ela trata com uma verdade que ela vai além da realidade humana ela é metafísica e é engraçado que até eu tenho dentro da minha formação uma parte dos meus anos de estudo foi na área da teologia que é uma área que eu gosto muito e quando eu estudava teologia eu estudava várias religiões e elas todas elas todas elas possuem núcleos em comum pontos chaves que se comunicam umas com as outras tendo distinções apenas na forma como essa comunicação é dada então você vê nitidamente as religiões manifestando divindades valores em torno dessa divindade e esses valores eles se comunicam diretamente com valores humanos é bem curioso essas características das religiões um Estado democrático de direito como é o Estado brasileiro que é um Estado democrático e ao mesmo tempo valoriza a laicidade do Estado ou seja não temos aqui uma junção do Estado político e do Estado religioso mais razão existe ainda para que a pluralidade religiosa ela possa se avolumar crescer e se multiplicar ou seja tendo Estado democrático e direito brasileiro nós temos um solo fértil para que mais religiões surjam e que se manifestem de forma ecossistêmica eu não posso olhar para uma religião ou para outra religião e beneficiá-la em tanto que existe uma discussão um pouco mais antiga que também já ganhou inclusive posicionamento no âmbito do Conselho Nacional de Justiça que é a utilização de crucifixo em órgãos públicos o Poder Judiciário brasileiro que tem como órgão de controle interno que é o Conselho Nacional de Justiça foi orientado a entender que o crucifixo no órgão público é manifestação cultural então o CNJ entende que tipo se um tribunal tem um crucifixo ali ok porque é uma manifestação cultural e o fato do Estado ser laico não significa que o Estado seja ateu ser ateu é não crer o Estado é laico mas existe a possibilidade das pessoas crerem existe esse respeito de crença e aí o CNJ não entra muito nessa briga mas outras instituições até o próprio alguns tribunais do Brasil já normatizaram internamente a proibição de utilização de crucifixo até sob a seguinte reflexão se na determinada vara o juiz ele é cristão e ele tem um crucifixo então quer dizer que se o juiz ele for satanista ou outra vara eu posso ter um crucifixo inverso ali tá ligado como é que as pessoas vão se sentir tá e se um outro juiz for um bandista ele pode ter imagem do santo que protege ele na mesa então isso acaba elevando a discussão a um nível de profundidade e amplitude gigantesca né que esbarra inclusive nos feriados religiosos brasileiros que também tiveram o seu a sua convalidação porque o feriado religioso é criado por lei mas a sua convalidação no Estado Democrático Brasileiro se deu sob o argumento de que é uma manifestação cultural dos povos brasileiros em sua grande maioria formada aí por cristãos veja que a liberdade religiosa ela acaba esbarrando em todas essas outras liberdades e essa pluralidade religiosa ela tem que ser algo festejada como riqueza cultural não como problema não como um elemento de preocupação uma sociedade democrática ela tem que fugir do radicalismo do discurso de ódio desses haters que eu falei pra vocês agora há pouco né essas pessoas que se dedicam a manifestar o ódio discursos racistas e preconceituosos discriminatórios uma sociedade plurima como o Brasil ela deve preservar sempre este pilar de respeito às individualidades respeito às liberdades e à diversidade porque ao invés disso ser motivo de conflito na verdade isso revela a riqueza do Estado e essa riqueza deve ser festejada é engraçado que às vezes nós percebemos que algumas soluções dadas por determinados grupos são no sentido oposto mas isso não encontra amparo nem na Constituição nem na doutrina muito menos da jurisprudência brasileira qualquer movimento que caminhe no sentido de separatismo ou de superioridade de uma manifestação de pensamentos sobre outras ela vai de encontro com aquilo que o Estado Democrático e Direito entende como sendo razoável e salutar para que o Estado brasileiro tenha uma organização saudável esse é um pilar indiscutível das liberdades e ele é um grande sustentador da segurança jurídica brasileira a segurança jurídica como eu já disse ele é um direito individual ele é um direito fundamental e ele faz com que eu caminhe com a tranquilidade de que todas as coisas que vão acontecer não vão ferir aquilo que eu acredito que seja o meu direito mais sagrado nós falamos de várias liberdades nessa aula e todas essas liberdades elas precisam ser efetivadas e garantidas pelo poder público como uma forma de concretização de segurança jurídica ao mesmo tempo que ao longo dessa aula nós falamos da liberdade de manifestação do pensamento liberdade de crença falamos da liberdade de comunicação ao mesmo tempo que nós protegemos ela e que nós damos efetividade para elas também deixamos muito claro que não existe nenhuma dessas liberdades protegidas de forma absoluta todas elas são passíveis de limitação todas elas são passíveis de restrição porque como direitos fundamentais que são nenhum deles pode ser considerado absoluto e aí relembro o grande conselho da minha avó a sua liberdade termina quando a do outro inicia e eu não vejo nenhum pilar de segurança jurídica mais fantástico do que esse porque numa sociedade democrática como a nossa se você consegue conviver com a liberdade do teu próximo certamente o teu próximo vai conseguir conviver com a sua própria liberdade e em toda a sociedade acaba ganhando muito obrigado pela audiência de todos vocês agradeço cada telespectador que nos acompanhou nesta aula nas nossas próximas aulas avançaremos em outros temas que envolvem também normas de segurança jurídica como a parte de extradição falaremos ainda sobre o devido processo legal falaremos sobre os direitos dos presos e eu espero te encontrar aqui para ter o prazer de compartilhar com você um pouco sobre esse universo jurídico maravilhoso que envolve os direitos fundamentais mais precisamente segurança jurídica um abraço e até a nossa próxima aula ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e aí tchau 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 tchau